Mais de 1.200 estudantes e professores universitários, voluntários do Projeto Rondon, vão levar apoio a 61 comunidades das regiões Norte e Centro-Oeste. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem as informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Desta vez, o Projeto Rondon vai contar com 1.260 estudantes que vão levar cidadania a 61 municípios do Amazonas, do Amapá e também de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para a gente ter mais detalhes sobre isso, eu vou conversar agora com o Brigadeiro do Ar, Rogério Luiz Veríssimo Cruz, que é o coordenador do Projeto Rondon do Ministério da Defesa. É sempre importante lembrar um pouco do porquê surgiu o Projeto Rondon. O Projeto Rondon surgiu em 1967, só a primeira operação ocorreu no estado de Rondônia e teve início a sua operação no dia 11 de julho de 1967, ou seja, completamos 44 anos na última segunda-feira. Ele visa empregar o conhecimento acadêmico em prol do desenvolvimento social dos municípios. Desta vez, os estudantes e também professores que vão participar, são 1.260, qual é o significado, o que representa a presença deles nesses locais? Bom, o objetivo do projeto, nós temos dois objetivos. Que é para o município, em termos de usar o conhecimento das universidades para o desenvolvimento social do município. E o outro objetivo é para o estudante. Nós buscamos complementar a formação do estudante através do conhecimento mais profundo do Brasil. Para o município, significa uma oportunidade de conscientização e mobilização para resolver os óbvios que o município enfrenta. Quanto tempo eles permanecem nesses locais e que tipo de atividades eles desenvolvem? Eles permanecem duas semanas nessas localidades e essas atividades são variadas. Depende do diagnóstico que é feito previamente, onde nesse diagnóstico, com a participação da prefeitura, é identificado os problemas, as temáticas mais importantes para aquela localidade. E durante as oficinas, são debatidos os problemas em termos de meio ambiente, saúde, produção, tecnologia, comunicação, infraestrutura, entre outros. Qual é o critério para a escolha desses municípios? Nós, conforme a política e a estratégia do projeto Rondon, nós temos que priorizar a região amazônica, principalmente, e a região nordeste. E os municípios, eles são escolhidos em contato direto com a prefeitura. É necessário que a prefeitura se prontifique a receber o projeto Rondon. E outro critério também é que o município tenha um índice de desenvolvimento humano abaixo da média brasileira. Uma experiência diferente para os estudantes, né? Porque eles vão para locais que jamais imaginariam conhecer. Esse é um dos focos. É justamente pegar um estudante de uma outra localidade do país, para que ele conheça a realidade de uma outra região. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a próxima turma para o projeto Rondon, o edital vai ser aberto no mês de agosto, e as propostas devem ser apresentadas no portal, que é o www.defesa.gov.br. É o portal do Ministério da Defesa.